Protesto contra a corrupção, cassação de Eduardo Cunha. Sabe protesto? O que é que está sendo organizado? Protesto? Não viria um protesto. Não ouviu falar de protesto, localização, nada? Não ouviu falar. O Canal Paralelo veio aqui no Parque Munhos de Vento, o Parcão, em Porto Alegre, tradicional local de manifestações contra a corrupção que recentemente depuseram a presidente Dilma Rousseff para saber dos manifestantes, dos organizadores do ato, o porquê de se indignar contra Eduardo Cunha e manter a guarda alta contra a corrupção. Sabe onde está? Não, nem ouviu falar que ia ter alguma coisa. Está indo para o protesto, amigo? Não. O pessoal até o momento não chegou, mas ao menos o Pato, que é icônico das manifestações dessa gurizada, está por aqui já, marcando presença. Mas a gente veio assim por acreditar realmente que haveria, né? É agora pensando realmente, talvez mais tarde, mas já devia ter começado a falar. Que ia ter gente aqui se mobilizando contra o Eduardo Cunha. Não sei te dizer, a Dilma realmente sabia dele, eu não sei. Mas normalmente é aqui, no Parcão mesmo. Hoje está sendo votada a cassação do deputado Eduardo Cunha, né? E antes o pessoal dizia, não, não é contra o PT, é contra a corrupção. E hoje então a gente nem se deu o trabalho de olhar no Facebook. A gente diz, não, vamos lá no Parcão, vai estar o pessoal contra a corrupção. Ah, não, então vai ser ali mesmo, cara. Então vai ser ali. Porque a pessoa bota até barraca ali, ó. Bem na esquina lá, o pessoal fecha tudo ali. Mas já era para ter um movimento e não tem ninguém lá? Não, não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. É um pouco estranho, né? É meio seletiva essa coisa contra a corrupção. É um pouco seletiva, parece, né? O que tu acha dele? Tem uma opinião formada? Ele tem que ser cassado. Sim. Obviamente. Corrupto. Corrupto. Bem corrupto. Sim. Sim, mas eu não gostaria de expor. Reprova? Aprova? Não, com certeza a reprova. Mas... Mas é que eu não queria, ela está sendo gravada. Eu não quero sair em lugar nenhum. Desculpa. Eu realmente não. Eu venho da Lota Zona Sul. Eu venho de Belém-Véle. Sim, e passou aqui pela Gate, ali e tal? Passei, vim pela Precisa Isabel. Uhum. Oscar Pereira, Precisa Isabel. Nada de protesto. Não, não. E hoje é a votação da cassação do deputado Eduardo Cunha, né? Então a gente nem se perguntou onde é que ia ser. A gente disse, não, só vamos para lá. O pessoal vai estar certamente se manifestando, né? Sim. E não viu nada, então. Mas eu não vi nenhum movimento aí. Eu acho que é um pouco seletiva essa luta contra a corrupção, que é muito mais contra a Dilma do que, por exemplo, hoje com o Cunha não tem qualquer mobilização aqui. Cara, eu prefiro não falar. A gente veio nas manifestações contra a Dilma e o pessoal sempre disse que era contra a corrupção. Daí hoje a gente nem se deu o trabalho de olhar, né? Estão votando a cassação do deputado Eduardo Cunha. Então a gente, bom, alguma coisa devem estar fazendo, né? Só que a gente não encontrou manifestação nenhuma. Eu acho que não tem. Mas por que será que o pessoal faz contra a Dilma e não faz contra o Cunha? As outras vezes você está votado, né? Contra a corrupção que está para além do PT, não é tanto? Eu acho que não tinha que ser geral, né? Corrupção é corrupção, não tem partido, tem que combater geral, né? Tá certo. É isso aí, pessoal. A gente percorreu todo o parque à procura do tal protesto contra o deputado Eduardo Cunha, do pessoal contra a corrupção, né? E não encontramos nada. Agora começou a chover, então ainda mais difícil que essa mobilização se concretize. A gente vai tentar no próximo vídeo produzir melhor, fazer com que a coisa aconteça. Apesar de tudo, se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo no gostei para nos dar uma força, comenta o que você está achando da cassação do deputado Eduardo Cunha e se inscreve aí no canal. Valeu!